Resumo da novela, Mulheres de Areia, capítulo de terça, de 1º de agosto de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Mulheres de Areia, capítulo de terça-feira, 1º de agosto de 2023. Ruth acalma Floriano e impede que ele brigue com Raquel. Arlete conta Clarita sobre a reação de Floriano ao saber que não iria entrar na igreja com a filha. Tito conta para Chico, que Donato o viu trocando camarão. Munhoz convida Tônia para ir à missa. Raquel se arruma para o casamento. Clarita diz para Raquel, que ficou desapontada com ela por mentir sobre Floriano. Julieta acha uma receita médica de Sampaio. Alzira tenta fazer as pazes com Dalua. Joel avisa para os amigos que vão preparar uma greve geral em Pontal. Dalua fica chateado por não conseguir se lembrar do rosto do pai dele. Dalua sonha com Ruth. Raquel e Virgílio entram na igreja. Tchau. 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 Tchau.